Após 240 dias de trabalho, a CPI se reuniu para apresentar e votar o relatório final sobre a denúncia de que Rui Augusto Santana Júnior e Neelia Rocha Nunes Segredo eram funcionários fantasmas do Poder Executivo. Ambos trabalhavam em Brasília e a efetividade de suas funções eram questionadas. A reunião aconteceu no plenário da Câmara e contou com a presença dos vereadores componentes da CPI e do advogado que assessorou os trabalhos da comissão. A reunião foi acompanhada pela imprensa local. O relator da CPI, vereador Dalton Andrade, leu por uma hora e meia o relatório produzido por ele que entendeu que ambos os funcionários investigados mantém ou mantiveram a efetividade na prestação de serviços que lhe eram atribuídos. Não haver vínculo empregatício e prestação de serviços e recebimento de salários, ambas hipóteses de serem servidores fantasmas, não se confirmam. Não há condições para que a denúncia prossiga, já que os meias mantêm ou mantiveram efetividade na prestação de serviços que lhe foram atribuídos pelos chefes diretos e pelo prefeito municipal, conforme as testemunhas, os depoimentos e os documentos averiguados. Vou falar que uma pessoa é fantasa, sem provas, eu vou assinar um documento que eu não vejo nenhum trabalho, nenhuma coisa nele, eu sempre dizia, cadê os e-mails dela, cadê o relatório de atividade dela, com quem ela comunicava, as coisas mais simples, não estava na questão. Aí quer que eu assine o negócio, aí prova que o funcionário trabalhava, mostra as atividades dela. Dalton Andrade esteve em Brasília no mês de janeiro para investigar as funções de Neylias Segredo. O vereador apresentou uma relação dos trabalhos da funcionária, mas o presidente da CPI discordou do relatório e questionou as documentações apresentadas por Dalton Andrade. Marcelo Copercelta e Marlide Luquinha também discordaram do relatório. Já Euro Andrade foi a favor. Milton Martins ressaltou, porém, que ao não comparecer na oitiva da CPI, a funcionária perdeu a oportunidade de comprovar que não era fantasma. Ele afirmou também que os documentos apresentados não teriam validade. Ela não veio à casa, ela se recusou. A própria prefeitura, que veio representada aqui pelo secretário, eles não trouxeram essa documentação. Aí, de repente, aparece, através da relatoria, documentos que ela trouxe verba. Aí nos assustou muito, porque todas as verbas de Sete Lagoas, de repente, aparece na conta da Nelia, e aí ela parece que tentaram, não sei, colocar na conta dela para justificar o trabalho dela de todas as verbas que vieram para Sete Lagoas. O que nos estranhou o fato é de termos um documento da Polícia Federal, de termos um documento do banco, de termos um documento do INSS, que foi recolhido valores para o INSS, do pagamento dela, e ela está nos Estados Unidos do período dia 11 ao dia 23, e ela toma posse em Sete Lagoas. A prefeitura é cara, que vai alegar que ela só recebeu a partir de maio, mas como que ela recebe a partir de maio se documentos comprovam que ela pagou o INSS, que a prefeitura recolheu? Então, o que nós queríamos, na verdade? Que esses erários fossem devolvidos ao município, porque, na verdade, provas que houve. Se ela não é funcionária fantasma, pelo menos houve aí problema com erário público. Por três votos a dois, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito foi rejeitado, e cada vereador pôde justificar o seu voto. Agora, a documentação segue para apreciação do plenário na reunião de terça-feira e também para análise do Ministério Público. Caso o plenário queira derrubar esse veto, se assim posso dizer, da comissão, esse relatório será aprovado e as mesmas medidas serão tomadas, que é envio comunicado para as autoridades competentes. Se for caso, se houver algum crime cometido pelo prefeito, a Câmara poderá abrir uma comissão processante e, no final, caçar até o mandato do prefeito. As medidas são muito parecidas, os resultados são idênticos, se assim posso dizer, porque ambas as decisões se convergem em um sentido só, que é a apuração dos fatos, seja comunicando as autoridades de um indício ou não. Possivelmente comunicaremos ao Ministério Público e, se tiver indício, ele irá instaurar um processo criminal. Se não tiver, ele arquivará como a Câmara possivelmente acredita que fará.